Meu nome é Adriano Belisario, da Escola de Dados. Vou explicar mais ou menos o que é esse encontro, de onde veio esse momento, e passar a palavra aí para a Judite, que é a nossa convidada especial. Esse é o terceiro webinar que a gente está fazendo. O primeiro já está disponível aí no canal, foi uma conversa com o Álvaro Justi, o Turicas e o Rodrigo Menegar sobre jornalismo de dados, no formato de perguntas e respostas. Está aí no canal para quem quiser conferir. O segundo foi com o Fernando Barbalho, falando sobre ER e dados do Tesouro Nacional. E agora temos a Judite Ciprest, do Colabora Dados, que vai falar um pouco sobre essa iniciativa e sobre alguns temas de transparência e dados abertos no geral, como que essa iniciativa se relaciona com isso. Esse webinar a gente faz convidando os membros da Escola de Dados, a gente ampliou, tem aí também a rede do Colabora Dados presente hoje. E aí só para dar uma contextualização aí do que é o programa de membros, a gente lançou ele no meio do ano, durante a campanha que a gente fez, e reabriu agora com a inscrição do CODA a possibilidade das pessoas se tornarem membro, participarem e acompanharem a agenda desses encontros. O próximo encontro vai ser de novo com o Álvaro Justi, que vai falar sobre o Brasil IO e Python. Tem também um boletim mensal que a gente compartilha com as novidades, e desconto no CODA, que é a Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais que a gente organiza em 23 e 24 de novembro em São Paulo. Acho que a Judite também vai compartilhar algumas coisinhas sobre isso hoje. Então, sem mais delongas aí, para não prolongar muito, só queria reforçar de novo para quem está assistindo, dar um feedback aí para a gente no chat do YouTube, de como está, se está rolando bem, mas já vou passar a palavra aqui para a Judite, para ela se apresentar, dá um aí para a gente, se apresenta e depois conta para a gente um pouco do Colabora Dados. A Ana Paula mandou um coraçãozinho, eu acho que isso significa que está funcionando, Áudio. Oi, gente, tudo bem? A Ana Paula faz parte do Colabora Dados, provavelmente se for a Ana Paula que eu conheço, ela faz parte do Colabora Dados. Então, oi, gente, boa noite para vocês. Como o Belisario falou, meu nome é Judite, eu sou a pessoa que está à frente do Colabora Dados hoje como diretora e fui uma das cofundadoras junto com o João. Enfim, hoje nessa nossa conversa eu vou contar um pouco das coisas que a gente já fez, que a gente está fazendo, que a gente vai fazer também. Alguns spoilers aí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Não sei, no caso, as perguntas são no final, né? Pode ser durante aqui, eu posso, eu vou ficar acompanhando, eu estou olhando aqui o chat e quem interagir eu posso falar aqui. Tá bom, porque quando a gente compartilha aqui a tela, vocês só vão ver a minha tela, então deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Toma aí. Compartilha a tela. Vamos lá. Deixa eu ver. Já apareceu no Obrigada, né? Deixa eu botar aqui. Já acabou, já. Deixa eu botar aqui. Está todo mundo vendo? Eu acho que está. Eu botei aqui na tela cheia também, então acho que está tudo certo, sim. Beleza. Bom, se alguém quiser depois dar uma olhada nessa apresentação, o link dela é esse daí que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma canetinha. Não tem nenhuma canetinha aqui? Deixa eu ver. Ah, tem aqui. É esse bit.ly. Como é que se chama isso daqui, gente? Esqueci o nome. Barrinha. Colaborar dados em maiúsculo, tá? Por alguma razão, a gente tinha um link com letra minúscula, ele não estava entrando, então tem que colocar a maiúscula para poder estar aí nessa apresentação. Bom, Então, meu nome é Judith Cipresti. Eu, como eu disse, eu sou a diretora e a cofundadora do Colaborar Dados. Além disso, eu trabalho como jornalista de dados no UOL. E, enfim, eles têm aí essa dupla função. Quem quiser meu contato, eu sou bastante ativa no Twitter, então, minha arroba é Judith Cipresti, C-Y-Presti. Podem me mandar coisas, enfim, falar comigo, lá é mais fácil. Bom, ok. Não estamos aqui para falar sobre a minha pessoa, mas, enfim, para falar de muitas pessoas também. Queria mostrar para vocês hoje a equipe que integra o Colaborar Dados. Então, hoje nós somos em seis pessoas. Logo mais, entraram mais duas pessoas. A ideia é ser um projeto, como o próprio nome diz, colaborativo. Então, a gente tem diversas pessoas de diversos meios e, enfim, profissões. Tem eu, como jornalista, minha formação é em jornalismo e letras. Tem o João, está aí do lado. O João, ele é formado em direito e ele cofundou o Colaborar Dados junto comigo. Ele programa também, eu também programo. Tem a Ana, que provavelmente foi ela que mandou aquele coraçãozinho lá no início. A Ana, ela é a nossa desenvolvedora de back-ending. Então, ela é responsável por administrar o site, por organizar as coisas que precisam entrar. Temos a Letícia. A Letícia e eu apresentamos juntos o nosso podcast. Logo mais, eu vou falar sobre todo esse monte de coisas que o Colaborar Dados acaba fazendo aí, inclusive o podcast. A Letícia, ela é também desenvolvedora do Colaborar Dados. Temos o Bruno. O Bruno, ele é uma das pessoas mais ativas hoje no que eu conheço com relação à lei de acesso à informação. e, enfim, vem o Dalai. Eu fico brincando com ele que ele tinha que ganhar o Nobel Dalai, porque ele merece o Nobel Dalai. Eu vou criar esse prêmio aí. O Nobel Dalai, com certeza, iria para o Bruno. Se bem que eu tenho o Luiz Toledo também aí na parada, então seria uma disputa acirrada. mas o Bruno, ele nos auxilia com questões jurídicas também, junto com o João. E também temos a Tarice, que é uma, que é a nova, também é uma das novas integrantes aí do... Ai, meu Deus, já entrei no Telegram. Desculpa, gente, não liga não. Não, mas aqui a gente está vendo a sua apresentação ainda. Ah, é? Ah, então eu posso ficar xeretando no meu Telegram enquanto vocês verem isso. Ai, que bom. Porque eu recebi mensagem, eu fui olhar porque a gente estava resolvendo uma treta, enfim. A Ana Tarice, ela é a pessoa responsável pelo front. Então, ela acabou de chegar, foi uma das últimas pessoas a integrar a equipe. E por que eu estou falando desse monte de gente, né? E não falo logo do ColaboraDados. Porque, enfim, né? Esse monte de gente faz o ColaboraDados acontecer. E, enfim, a gente é um, como eu disse, esse é um veículo colaborativo que busca trazer à tona as questões de transparência governamental no Brasil. Não só isso, como também falar de dados. Então, não é só sobre transparência com relação ao governo, mas também falar de dados de uma forma geral. Então, a gente hoje tem algumas veias, a gente chama de veias no projeto, né? Onde a gente atua em diversos frontes aí com relação a, enfim, em um mundo de dados, tentar entender mais sobre o que é dados abertos, o que você pode pedir numa lei de acesso à informação. Então, a gente tem diversas veias, outras a gente vai meio que explorando essas coisas com o intuito de democratizar esse conhecimento, né? Então, o primeiro deles, né, que foi basicamente o que originou o ColaboraDados, foi a ideia do banco de bases de dados. Então, se você hoje entrar no ColaboraDados, né, eu acabei não falando, mas é colaboradados.com.br, o nosso site. Se você entrar hoje no ColaboraDados, você vai se dar de frente com esse banco de bases de dados, que nada mais é do que um agregador, um grande agregador, de links, onde você pode encontrar bases de dados confiáveis. Então, a ideia surgiu justamente porque muita gente se perdia, queria encontrar um dado relativo, sei lá, à educação da prefeitura do Rio de Janeiro. Como vocês devem ter percebido, eu já devo ter puxado alguns S aí, vocês devem ter, X no caso, né, não é S, vocês já devem ter percebido que eu sou de lá. Então, já vou puxar a sardinha, vou falar, vou botar um monte de exemplo do Rio de Janeiro aqui. Então, vocês imaginem que vocês querem procurar um, enfim, um dado sobre a prefeitura do Rio de Janeiro, sobre educação. Ao invés de você ficar lá, explorando o site, perdendo o tempo, o tempo, a gente resolveu juntar isso tudo num lugar só, fazendo por assuntos. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, enfim, tá aí, né, nossas diretrizes, esse banco de bases de dados, ele é colaborativo, porque as pessoas nos enviam e nos ajudam, e a gente sempre dá aquela olhada pra ver, né, se condiz, se não é um link quebrado, se não é uma base que foi manipulada, porque a ideia é oferecer pro, enfim, pro nosso leitor, pra quem acessa o site, essa confiança de poder clicar ali e ver que é uma base que não foi manipulada, que não tem nenhum tipo de, sei lá, alteração e tal. Claro que, aí no caso, a gente também faz parceria, por exemplo, a gente, o Bele falou que o Turicas vai aí falar do Brasil.io, o Brasil.io, inclusive, é um dos nossos parceiros, porque o trabalho, já vou adiantando a palestra do Turicas aqui, o trabalho do Brasil.io, basicamente, é montar esses datasets, enfim, deixar mais acessível, nós temos datasets do Brasil.io no nosso site, enfim, gratuito, porque, óbvio, imagina que você tem uma base de dados aí de, sei lá, uma empresa e ela é paga, não sei, ela não vai entrar no nosso site, porque justamente a gente segue o preceito de que só vai entrar o que for, né, gratuito e acessível pra todo mundo. E, claro, confiável, né, toda base de dados que ela é enviada ou sugerida pra gente, a gente tem um critério muito grande de avaliação pra ver se se ela condiz, se ela tá mostrando aquilo que ela tá mostrando, que diz que tá mostrando, enfim, às vezes é até um processo bem demorado, porque, como tem, todo mundo acaba fazendo muita coisa no projeto, as vezes a pessoa manda e depois fala, poxa, mas eu mudei, vocês não olharam, porque a gente realmente preza nessa confiabilidade. Então, só pra falar do exemplo que eu acabei esquecendo. Então, por exemplo, você vai lá, entra no nosso site, imagina que você, sei lá, seja um estudante de cinema e por acaso você queira fazer um projeto sobre filmes feitos pelos países que integram o Mercosul. Bom, dentro do Colaborar Dados você vai ver que dentro da categoria cinema, você vai clicar na categoria cinema, você vai conseguir encontrar um link que te leva a essa base de dados e que já foi, enfim, revisada toda direitinha e você vai conseguir lá fazer a sua pesquisa. Então, a ideia hoje não é ter bases de dados no nosso site, tem muita gente que confunde isso, a gente não tem hoje capacidade, infelizmente, a gente até pensa talvez futuramente, ter essa capacidade de armazenar essas bases de dados no nosso site, hoje a gente não tem como fazer isso, então a gente apenas direciona para os links, mas a ideia é ser esse agregador e que, enfim, seja um ponto de encontro para quem manipula dados e está procurando eles. Uma espécie de índice, né? Exatamente. Então, e assim, como eu disse, ele é totalmente feito, tudo bem que no começo era meio eu e o João ali, a gente foi pensando, então algumas categorias, inclusive cinema, tem poucas bases, as que mais tem são das esferas do governo, federal, estadual, municipal, mas no início a gente tinha pouca porque a gente foi colocando, revisando e tendo a certeza que a gente estava oferecendo alguma coisa confiável para as pessoas. Então, enfim, a ideia também é depois ter mais categorias, também, a gente está num processo hoje de formatação no nosso site, porque a ideia é ele ser mais acessível para pessoas que têm baixa visão, que têm dontonismo, a gente está pensando tudo isso, enfim, só que é muita coisa para fazer, então a gente está fazendo uns pouquinhos, mas a gente está fazendo. Uma das nossas outras veias é o nosso robô, o Colaborabot, ele é simplesmente o robô que monitora a diferença no Brasil, como assim? Na verdade, tudo surgiu de um trauma meu. Ano passado, eu fiz uma matéria contando sobre a Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, e, enfim, no meio da, existia um site do governo federal mantido pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, esse site, ele mostrava todos os dados relativos ao evento, então, contratos, licitações, quanto foi gasto, quanto deixou de ser gasto, enfim, tudo isso. Estava centralizado nesse site. Enfim, comecei a fazer as reportagens e tal, não sei o que, até que, de tanto enviar pedidos de lei de acesso, e-mails, etc, o site simplesmente saiu do ar, no meio da apuração, no meio da série de reportagens. Enfim, eu entrei em contato com a CGU, a CGU disse que era aquilo mesmo, que tinha tirado do ar, que já tinha passado da validade do site, deu uma confusão, não quiseram dar os dados, enfim, vocês imaginem aí a loucura que é tentar fechar, né, ano passado teve a Copa, então a gente tinha aquele time da Copa, foi uma loucura. No fim, eu colaborar dados apenas esse ano, ou seja, de um ano depois desse fato, o colaborar dados conseguiu, graças ao Bruno, esses dados da Copa, então assim, os dados da Copa de 2014 foram recuperados, e eles estão hoje disponíveis no nosso site, a gente conseguiu subir no web arquivo, enfim, a gente, basicamente, por conta disso, surgiu a ideia do colaborar bot, que nada mais ele faz do que ficar avisando sempre que um site governamental sai do ar. Então, basicamente, ele tem hoje um grande banco de sites, e ele entra nesse site 24 horas por dia, e avisa sempre que eles estão disponíveis, e acreditem que sites governamentais de dados ficam disponíveis muitas vezes. então, assim, é absurdo o quanto dados, assim, às vezes, semanas, não tem aviso de manutenção no site, enfim, e aí o colaborar bot está aí fazendo essa, essa, esse monitoramento, em contrapartida, ele hoje, a gente guarda no banco de dados todas as vezes que esses sites saem do ar. Então, a ideia é que depois, futuramente, a gente tem um grande banco de dados dizendo quais sites saíram do ar, por quanto tempo, qual era o órgão que administrava, e, de repente, chegar para os órgãos e falar, poxa, olha só, o site de vocês, sei lá, em um ano, ficou, sei lá, dois meses para do ar. E aí, para quem tiver curiosidade, todo o nosso projeto, eu esqueci de dizer, mas todo o nosso projeto é open source, isso quer dizer que todos os nossos códigos estão disponíveis, para quem tiver curiosidade, o nosso código do colaborar bot, ele é feito em Python, o nosso código do site, ele é feito em Jack, mas a gente está passando ele para Django, que também é um framework, para quem que entende aí das programações, estou falando com você que entende de programação, ele é feito em Jack, o framework de Hub, mas a gente vai passar, ele está passando, na verdade, para Django, que é um framework em Python, então, futuramente, eu acho que o nosso projeto vai acabar sendo todo em Python, mas, enfim, para quem tiver curiosidade, quiser ajudar, enfim, está tudo disponível. Inclusive, só uma exágio faz aqui, o nosso colaborar bot hoje, ele está parado, porque a gente está fazendo algumas manutenções nele, quem quiser ir ajudar, a gente está precisando de ajuda, você que entende de programação, que entende de Python e quer ajudar a gente, pode chegar e ajudar, a gente está precisando de uma ajudinha aí, para ele voltar a funcionar de uma forma legal, fecha aspas. e o nosso terceiro, enfim, nossa terceira veia aí, é o Coluna 7, que é o podcast de jornadinho de dados que a gente tem, como eu disse, ele é apresentado por mim e pela Letícia Silva, a Letícia é programadora de formação, e a ideia é difundir de uma forma mais palatável e, enfim, sem delongas, de uma forma mais leve, o que é o jornalismo de dados. Então, a gente fala sobre, enfim, Python, a gente fala também sobre dados abertos, a gente fala sobre visualização, hoje a gente pode ser ouvido não só no nosso site, ah, lembrando que essa apresentação, todas essas imagens aí tem uns linkzinhos, então não precisa ficar ninguém eufórico que perdeu alguma coisa, porque está tudo com linkzinho, aqui eu acho que eu não consigo clicar, não. A gente pode colocar também o link da apresentação na descrição do vídeo, depois que a gente quer dar uma olhada, fica fácil. Beleza. Então, a gente pode ser ouvido aí em todas essas plataformas, inclusive no nosso site, para quem não quiser escutar em nenhuma plataforma, pode ouvir lá no nosso site. Hoje, a gente, enfim, já falou sobre diversos assuntos, inclusive com a Natália Mazotti, que, enfim, ela veio conversar com a gente sobre o que era jornalismo de dados, e conversamos também, o último episódio que a gente fez foi com o Rodrigo Menegatti, muito difícil falar Menegatti, o Rodrigo Menegatti, que também falou aí com o pessoal da escola, a gente falou com ele no último episódio sobre visualização de dados, foi um dos episódios que, nossa, a gente recebeu muito feedback sobre isso, muita gente com dúvida, muita gente querendo entender mais, nós sempre também, além de entrevistar pessoas influentes nessas áreas, a gente também coloca links do que elas falam, de estudo, de livro, de site, de tudo, então, se alguém tiver aí, querendo escutar de uma forma mais leve o que é jornalismo de dados, está aí, podem acessar tudo. E, por último, e não menos importante, a gente tem aí a dados do mês, que é o nosso, a nossa newsletter, ela é feita mensalmente, como já diz o nome, a gente reúne coisas que o colaborador nos descobre, ou faz, coisas que os nossos membros acabam escrevendo, então, a gente tem postagens muito legais no nosso site, quer dizer, dá uma olhadinha lá depois, sobre data science, sobre dados abertos, sobre raspagem de dados, dados na internet, a gente tem tudo isso, inclusive, fica aí a recomendação, a gente tem um manual sobre como iniciar em data science muito legal, que a Letícia Silva fez, que é um dos manuais, é que a gente não tem hoje monitoramento de acesso no site, mas, a gente, eu acho, meu achivo, está aqui a pessoa que é jornalista de dados falando de achivo, mas, Casa de Ferreiros cheio de pau, é, a gente, eu acho que é um dos, um dos nossos textos mais acessados, porque, enfim, a Letícia reuniu diversos links, diversos, programação, tem Python, tem R, tem, tem um monte de coisa para você ir lá e dar uma olhada, muita coisa gratuita, tem também conteúdo pago, mas, assim, tem muita coisa gratuita, caso você queira dar uma olhada, assim, se comprou isso, é, então, assim, a gente está aí reunindo bastante informação, que a ideia é realmente essa de difundir, é, informação, então, assim, para quem quiser receber isso de forma mais rápida e exclusiva, é só assinar a nossa newsletter, uma das coisas que, para quem assina a nossa newsletter, é uma das coisas que acabou recebendo bem lá no início, né, foi quando a gente descobriu que, simplesmente, existiam portais municipais de dados abertos que estavam minerando moedas de computadores, de pessoas, né, de usuários, como assim, né, uma das nossas investigações aí, a gente estava aí reunindo links de bases de dados, é, e daí, a gente acabou esbarrando nos portais de, de uma cidade de Alagoas, é, que mostravam, e que, enfim, tinham propagandas de criptomoedas, então, quando a gente foi ver como é que estava a memória dos nossos computadores, estava nas alturas, e a gente foi ali analisando, olhando o código fonte do site, principalmente o João, o João que foi, que deu esse furo aí de, de, de reportagem, ele foi, deu uma olhadinha no código fonte, e aí a gente descobriu que, na verdade, você, que às vezes estava lá procurando alguma informação sobre a sua cidade, querendo saber alguma coisa sobre repasse, enfim, você estava sendo, o seu computador estava sendo usado para minerar criptomoeda, então, enfim, acabou repercutindo bastante esse caso, a gente, inclusive, saiu no, no G1 Malagoas, então, acabou repercutindo, eles, eles responderam para o G1 que, tinha sido uma falha, etc, foram no total quatro cidades que tinham esse, tinha ocorrido essa invasão, né, e estavam criptografando moedas em computadores de usuários, então, tá vendo, você é assinante da nossa Univera, você iria receber isso aí rapidinho, no primeiro amor, é, qualquer coisa também, gente, tá lá no nosso site, tá, se vocês quiserem ler e entender mais, tá tudo lá no nosso site, é, e aí, como eu já disse, né, a gente é um, um projeto colaborativo, é, nós atualmente não recebemos ajuda de, enfim, recorrente de empresas, é, nós não somos filiadas ao governo, não tem nada disso, é, a ideia é que até futuramente a gente tente algumas bolsas de, sabe, desse, de projeto, que ajuda e tal, mas é sempre muito difícil, porque tem muita gente concorrendo também, uma das formas da gente se manter é justamente com a ajuda de, das pessoas, então, hoje a gente tem dois modos das pessoas nos ajudarem, que é, pelo nosso e-mail, caso você queira enviar uma base de dados que você conhece, você pode enviar pelo nosso e-mail, que é colaboradados arroba de e-mail ponto com, também temos um formulário no nosso site, caso você, enfim, esteja lá fusticando no site agora, saiba de alguma base de dados que não está no site, você pode enviar lá para a gente, e para você, camarada que sabe programar, é super bem-vindo a sua ajuda no nosso GitHub, no repositório do projeto, como eu disse, todo o nosso código, então, todo o colaborabot, então, todo o nosso site é aberto, e você também, que é da programação, caso não saiba, está rolando agora, nesse mês de outubro, a Ractoberfest, que é um projeto, enfim, mundial, que a ideia é fomentar a ajuda em projetos open source, então, você fazer um cadastro lá na Ractoberfest, você, depois que você faz quatro PRs, quatro requests, em qualquer projeto open source, você ganha uma camiseta no final, os adesivos aí, bem legais, eu participei do ano passado, e a camiseta é muito bonitinha, ganhei também um porta-copos, vale lembrar, porta-copos são importantes, a gente não dá valor a eles até ver os nossos móveis manchados, então, é muito legal, a iniciativa é realmente ajudar projetos open source, que são projetos que são difíceis de manter, e que, ao mesmo tempo, são muito importantes para a sociedade, então, assim, quem quiser aí nos ajudar, a gente está com várias issues abertas, tanto no nosso bot, tanto no nosso site, a ideia também, todo o nosso código hoje, ele é em português, que não é uma coisa que geralmente programadores fazem, geralmente o pessoal usa muito inglês, mas como nós somos também uma iniciativa não só de programação, como também a gente tem esse lado do jornalismo de dados, e a gente sabe que tem muitos jornalistas que estão começando agora a programar, a ideia é ser o mais simples e, assim, fácil possível, então, até nisso, a gente se preocupou de ter um código em português, eu estou falando isso porque tem muita gente que chega lá e fala assim, poxa, mas o código vocês têm em português, que é melhor colocar em inglês, que todo mundo entende, não, não é, eu sou a pessoa lá, eu sou a única jornalista na equipe, eu às vezes falo assim, não, gente, mas pela ótica do jornalista, é assim, é assim, assado que acontece, e, enfim, essa troca de experiências entre profissionais de diversas áreas é até muito boa por conta disso, né, porque a gente vai vendo coisas que a gente, enfim, desconhece, trocando experiências e tal, então, assim, isso tudo para dizer que você pode nos ajudar sabendo programar ou não sabendo programar, essas, por exemplo, são algumas, algumas mensagens que a gente recebeu bem lá no começo, pelo nosso formulário, então, assim, eu gosto, a minha mensagem, o meu e-mail favorito é esse, porque, assim, eu sou de Niterói, eu não sou carioca, eu não sou carioca, tá, eu sei que quem é do Rio de Janeiro se importa muito ele falar se é carioca ou fluminense, eu não sou carioca, eu sou fluminense, é, nascida em Niterói, é, e aí eu lembro que quando a gente começou a colaborar dados, é, esse foi um dos primeiros e-mails que a gente recebeu que foi alguém falando assim, olha, eu sou aqui de Niterói, tem esse site aqui, aí eu olhei esse site e falei assim, nossa, eu não acredito que eu, eu não coloquei esse site lá, e aí eu sempre olho esse e-mail e rio, porque, enfim, né, não coloca o próprio site, a transparência da sociedade não é complicado, mas, enfim, aí a gente tem várias, tem gente que só manda um excelente trabalho, parabéns, que pra gente é maravilhoso também receber esse tipo de mensagem, podem mandar, mas, é só pra mostrar que, enfim, você pode nos ajudar por e-mail também, claro, se você tiver aí um dinheirinho sobrando, não quer demais, você pode também ajudar a manter a infraestrutura do nosso site e do nosso projeto lá no Apoia-se, a gente tem um linkzinho com esse mesmo porquinho aqui que, que tá aqui no nosso site, você pode ajudar com valores a partir de um real por mês, então, se tiver aí um realzinho sobrando, você pode nos ajudar, hoje, graças à ajuda de algumas empresas e pessoas físicas, a gente conseguiu já três coisas muito importantes pra gente, que foram um site, um domínio pra gente, porque a gente não tinha nosso domínio, não era uma das prioridades financeiras, onde a gente queria aplicar o dinheiro em outras coisas, então o domínio acaba ficando pra lá, mas hoje a gente tem o domínio, então vocês podem procurar a gente, colaboradores.com.br, a gente também hoje, graças à ajuda de pessoas que acreditaram no nosso trabalho, a gente tem um servidor pro nosso robô e também ganhamos microfones pro nosso podcast, então, assim, não é só financeiro, a gente também pode, a gente também precisa de ajuda de mão, de obra, a gente também precisa de ajuda com base de dados, enfim, tem diversas formas, se você tá aí querendo nos ajudar, enfim, pode ajudar de várias formas. Eu acho que acabou, então é isso, acabou, eu falei pra caramba, mas, enfim, eu acho que é isso, tem que falar, ah, a gente também, o Belisario falou lá no começo sobre, e aí falando sobre os nossos projetos futuros, né, a escola, a escola de dados, como vocês sabem, eu já tô fazendo o papel do Belisario aqui, a escola de dados, como você sabe, ela faz de boa, e o poder, a gente não tá te vendo, só pra compartilhar, que você tá na, deixa eu sair aqui, então, aproveitando, então, essa pausa, falar que quem tiver pergunta, ou quem quiser interagir, pode mandar aí no canal, que eu tô olhando aqui, eu vi que o Juan deu um tchauzinho, e eu tinha algumas perguntas pra fazer, na verdade, você já respondeu uma, que era de como colaborar, você disse que é através do e-mail, mandando sugestões, a outra que eu tinha pra fazer, também, é sobre isso do Coda, que você vai comentar agora, o que que vocês estão planejando pro futuro, e o que que isso tem a ver com o Coda, também tem umas duas, que eu vou deixar pra daqui a pouco, e ver se alguém mais, quer mandar alguma coisa aqui no chat. Tá, então, como vocês viram, a gente já fez muita coisa, você tá me enxergando, vocês tão me vendo, né? Então, como vocês viram, a gente já fez muita coisa no ColaboraDados, o ColaboraDados, ele surgiu em fevereiro desse ano, às vezes parece que é muito tempo, mas foi em fevereiro desse ano que o ColaboraDados surgiu, e a gente já fez muita coisa, a gente tá fazendo muita coisa, então a nossa prioridade agora, eu tô falando isso tudo porque tem a ver, eu juro por Deus. Hoje a gente tá com foco em melhorar a acessibilidade do site, melhorar a forma como as pessoas vão mandar a base de dados pra gente, e, enfim, futuramente a gente também tá, hoje a gente tem cápsulas de projetos, projetos encapsulados, que a gente tá fazendo aos poucos, justamente porque a gente tá passando por essa reforma. Um desses projetos, que é, enfim, esse que vai acabar rolando no CODA, é tentar melhorar a forma como a sociedade hoje pede informação pra órgãos governamentais. Então, se você aí, talvez não tenha muito conhecimento sobre como é que funciona isso, mas, basicamente, você pode enviar e pedir informações pro governo, governo federal, estadual, municipal, assim, tô resumindo de uma forma bem mínima aqui, o negócio todo. E, se você já enviou, você sabe como é que, às vezes, é difícil enviar, sei lá, o mesmo pedido pra mais de órgão. Então, o que vai acontecer no CODA, vocês já podem olhar lá no site do evento, a gente conseguiu pensar, a princípio, né, só mesmo um cascui, a gente tá pensando em formas de automatizar e facilitar esse envio de lives. Então, o nosso primeiro projeto, o nosso primeiro programa, se você, por exemplo, tem o mesmo pedido de lei de acesso pra enviar pra mais de um órgão governamental, lá no site do ICIC, você vai ter que enviar pra cada um deles. Então, você vai enviar, vai voltar, vai enviar, vai voltar, e vai ficar selecionando cada um deles. Como eu tava fazendo isso outro dia, e eu fiquei tão revoltada, e eu falei assim, ah, não, tem que ter uma forma de automatizar isso, que eu não tô aguentando, porque são, sei lá, mais de cem órgãos. Eu, junto com o João, a gente fez um código onde você simplesmente pode colocar o seu pedido de uma vez só, e enviar pra esse monte de órgão de uma vez só também. Então, esse é uma das coisas que a gente tá fazendo. Futuramente, a gente pensa em simplesmente colocar todos os órgãos possíveis dentro de caixinhas, e você ir selecionando as caixinhas e enviar de uma vez só. Mas, assim, são projetos que a gente tá fazendo com calma, principalmente porque a gente não tem muita... Todas as pessoas da equipe, elas acabam fazendo outras coisas. Então, é muita coisa pra fazer. Mas, o primeiro é rascunho, vocês vão conferir lá no CODA. Então, basicamente é isso. Falei pra caramba mesmo. Eu juro que tinha... Tinha... Tinha linha de legal. Ficou clara, deu pra entender. A outra pergunta que eu queria fazer é sobre o bot. Quantos... Você comentou que tem esse levantamento que agora não tá funcionando nesse momento, mas que tem esse banco de dados aí dos veículos, veículos dos portais de transparência, né, que foram identificados como fora do ar. Aí, a minha pergunta era qual é... Se esse acompanhamento, ele é ligado ao colaboradados ou se é uma lista à parte, assim, de veículos que são monitorados e se já teve alguma reação inusitada aí de reações dos órgãos públicos ao serem marcados lá no... Vocês marcam, né, assim... Então... Não. É uma coisa que, inclusive, a gente precisa fazer, que é a aliança de todas as bases que entram no colaboradados, elas irem automaticamente pro nosso bot. Hoje, ela não funciona assim por motivos de programação. Ele foi programado e os dois acabaram sendo programados em tempos diferentes. Então, não é assim que funciona, mas é uma das coisas que nós estamos hoje fazendo nessa reformulação do projeto, do veículo. Inclusive, aí, se você quiser ajudar alguém aí... Eu tô aqui meio dizendo, por favor, ajuda a gente. Porque acaba sendo isso, assim, você se submete pra uma e já acaba não entrando no outro. Então, a ideia é que futuramente seja uma coisa só. Então, você, sei lá, coloca o portal de transparência da sua cidade, ele já vai automaticamente tanto pro site, tanto pro bode. Sobre reações inusitadas, né, não sei se a galera aí tá sabendo. A Rose do Serenato, lá no começo do ano, ela teve um problema com o Twitter, porque, enfim, a Rose do Serenato, basicamente, é o projeto do Serenato de Amor, que avisa sobre gastos meio estranhos aí de políticos no Twitter. E ela marcava esses políticos no Twitter, né, enfim, falava, ah, tem gasto meio estranho do deputado X. E aí, marcava a rouba do camarada. quando a gente escreveu o primeiro código do ColaboraBot, a gente fazia exatamente a mesma coisa, só que marcando os órgãos que administravam aqueles sites. Então, ah, o portal da transparência do Rio Grande do Norte, que foi um dos exemplos, um dos portais que a gente tem bastante problema, inclusive. a gente marcava o governo do Estado e, enfim, ficava lá marcada, a galera ia lá, cobrava do órgão. E a gente também passou pelo mesmo problema do que a Rose, que foi ser bloqueada no Twitter. E a gente ficou um tempo pensando o que que raios vamos fazer, até que a gente até chegou a conversar com o Cuducos, que é uma das pessoas que também está ligada aí na Rose. Eu conversando com o Cuducos, eu falei assim, olha, a ideia é tirar as arrobas e pedir para a galera marcar. Porque se a gente, porque tinha entendido que a ideia era, o Twitter estava nos bloqueando porque a gente estava marcando as arrobas. Então, vamos tirar as arrobas, e vamos seguir o bonde. E aí a gente tirou as arrobas, o que é meio ruim, porque a gente não consegue marcar e falar efetivamente com esses órgãos. Mas é uma forma que a gente encontrou de continuar fazendo o nosso trabalho. Alguns órgãos, assim, como a gente não está mais conseguindo marcar os órgãos, o que que a gente faz é pedir para as pessoas marcarem, então, sei lá, a pessoa que segue o bot, ela vai lá e marca o governo X, e aí o governo X dá uma olhada, a maioria não responde. É bem complicado tweets, usuários, assim, de órgãos responderem, é bem raro, mas já aconteceu de terem órgãos que respondem, falam, ah, o site está em manutenção, ah, o site está tranquilo aqui. enfim, porque, basicamente, quando estava tranquilo, ele deixou a escolha que estava tranquilo, mas na hora que o bot tweetou, não estava tranquilo, não estava tão acessível, né, mas acontece, enfim, a gente está reformulando o bot para ficar melhor também, enfim, mas basicamente foi isso que aconteceu. Entendi. Bacana, eu acho que era principalmente isso, assim, a gente entender mais aí do ColaboraDados, a gente coloca depois a apresentação na descrição do vídeo, reforçando novamente o convite aí para o pessoal participar da oficina no CODA para ter contato aí, né, com essa primeira, esse primeiro rascunho dessa nova iniciativa aí de automatização de pedido de lei de acesso à informação, que é uma coisa que a gente ainda não tem, né, por aqui no Brasil, e tem uma última pergunta aqui, né, que bacana o projeto do explorador de pedidos de lá, a da Isis, sobre as bases de dados que vocês linkam no ColaboraDados, vocês fazem uma revisão periódica desses links e como garantir que nada quebre, que esses links não quebrem. Então, como eu disse, a gente faz essa revisão para entrar, de tempos em tempos, alguém, geralmente foi eu, outro dia, inclusive, eu twittei sobre isso, porque eu estava procurando, eu tinha que mandar um pedido de lei de acesso à informação para todos os órgãos governamentais, para todos os estados, semana retrasada, acho que foi semana retrasada. E aí, a pessoa aqui estava colocando no Google assim, ESIC, Governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu estava olhando para todos, eu falei assim, gente, o que raio eu estou fazendo da minha vida se eu criei um projeto que faz exatamente isso? Aí, eu entrei no ColaboraDados e fui entrando. Então, assim, o que acontece é, geralmente, alguém avisa antes, porque os sites meio que saem do ar, na maioria das vezes, o que acontece é um site saindo do ar por manutenção ou instabilidade do servidor do órgão. Então, geralmente, sai por conta disso. É muito difícil, não é impossível, como eu falei do portal da Copa, é muito difícil um site simplesmente sair e não voltar, até porque a gente tem a lei de regulamento que os órgãos têm que deixar aqueles dados disponíveis. mas, geralmente, o que acontece é isso, assim, alguém acaba entrando e avisa antes a gente, não dá nem tempo da gente fazer essa revisão, porque sempre tem gente usando. E aí, a gente vai lá e dá uma olhada. Mas, acho que, assim, aconteceu, acho que, umas duas vezes só e era por estabilidade dos sites, não foram sites quebrados. Mas, enfim, se você também souber de alguma, se alguém que estiver acessando colaborar dados ver algum aí, só mandar para a gente, pode me mandar pessoalmente ou mandar para o colaborar dados mesmo que a gente vai dar uma olhada. E durante esse período que o bot ficou acompanhando os portais de transparência e identificando, foi possível, você falou que tem uma vontade de compilar isso e produzir um detalhamento, mas dá para adiantar, assim, foi possível perceber algum tipo de padrão, sei lá, às vezes sair do ar na madrugada ou, sei lá, portais municipais são mais propensos a sair do ar, teve alguma coisa que deu para perceber nesse sentido? É, então, geralmente a transparência municipal de todas as três esferas, ela é a mais complicada, então a gente geralmente tem mais problemas para acessar sites municipais e também para pedir lá por sites municipais, então assim, eu vejo às vezes um triângulo, quer dizer, um triângulo invertido no caso, que é o governo federal é mais fácil de você pedir e quando você vai abaixando o governo federal, o estadual, o municipal, quando você chega no municipal, é muito mais complicado, assim, mas, além de pedir, você também acessar o site, o que a gente já percebeu, e assim, não é um adianto de informação porque a gente já deu isso no nosso site, você pode ir lá acessar, eu falo você, às vezes eu penso que eu estou falando com o Belisario, gente, mas eu estou falando com você que está nos ouvindo, eu estou aqui com você, não, você também, tá, você pode acessar lá, você pode acessar lá no nosso site que a gente conseguiu encontrar, por exemplo, o nosso, como o nosso bot, ele está no servidor hoje, que não é no Brasil, isso nos facilitou muito para encontrar sites de transparência governamental, sites de transparência que não podem ser acessados fora do país, então, a gente começou a entrar nesses sites, né, e aí eu entrava no meu computador que estava tudo bem, e aí o bot sempre reclamava, e aí a gente sempre achava que o problema era do bot, né, o nosso, porque o nosso está avisando que o site, acho que se eu não me engano, o site do governo do estado do Rio Grande do Norte é um desses sites, quem está avisando que não entra, e aí a gente foi olhando, 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 e eu falei, cara, não é possível, e aí eu, cara, será que é por causa do IP? E aí a gente foi e descobriu que simplesmente tem sites de transparência que se você, mesmo sendo cidadão brasileira, mesmo, sei lá, querendo acessar esses dados, você não vai conseguir se você estiver fora do país, então a gente já pediu por meio de lei de acesso à informação, por exemplo, a relação dos países que são bloqueados, assim, as respostas foram desde, ah, não vamos enviar porque é sigilo, é perigoso enviar quais são os países que são bloqueados, acho que tem viola que mandou isso para a gente e falou, ué, é sigiloso enviar que, sei lá, a Índia não pode acessar o seu site, até falando que sim, são esses países aqui, vai ficar assim mesmo porque a gente tem medo de perder tudo que a gente tem. E aí a gente mandou um pedido e perguntou se eles não tinham backup, assim, porque, né, ficar só se garantindo um site que está no ar é muito complicado, mas, assim, a gente descobriu isso e a ideia também é futuramente com mais tempo e com mais gente encapsular todos esses sites e conversar com esses órgãos e falar, olha, não dá para vocês ficarem pedindo as pessoas de entrar no site de vocês só porque elas não estão no Brasil, né, porque, enfim, que ideia foi essa de proibir pessoas X ou Y de acessar dados governamentais, né, enfim, mas isso foi uma das coisas que a gente conseguiu descobrir graças ao cupom. Beleza, a gente está quase já em uma hora aqui, eu acho que dá para ir encerrando, tem mais alguma coisa que você queira completar? Não, assim, eu só queria mesmo ressaltar os nossos issues lá no pessoal que sabe programar, aproveitando que estamos na Racket Berfest, eu vou só relembrar isso porque, enfim, para quem é programador, para mim, é o carnaval da programação. Racket Berfest e Pato Brasil já é. Inclusive, vai ter Pato Brasil, tá, gente? Mas acho que os ingressos são todos vendidos, enfim. para você aí que sabe programar, pode ajudar lá, fazendo os requests, aproveitar para ganhar camiseta, a gente precisa muito de ajuda com programação no site hoje, é uma das nossas maiores demandas e é uma das coisas que mais impedem da gente de fazer outras coisas, como, por exemplo, esse código aí de automatização de lá, então, como a gente fica preso a outras coisas menores, a gente não consegue evoluir em outros projetos que podem ajudar mais pessoas. Então, se você aí estiver com tempo, souber fazer um negócio, enfa em contato, vai lá no nosso GitHub, o GitHub é colaboradado, é bem facinho de achar, também tem link no site, enfim, só isso mesmo, pedindo ajuda aí. Legal. Não, vamos colocar esses links tanto do ColaboraDados, do GitHub e tudo mais aqui na descrição. E é isso, queria agradecer a participação, a generosidade em compartilhar um pouco com a gente dos bastidores do ColaboraDados e reforçar o pedido aí também para o pessoal apoiar o ColaboraDados, mandar por request, mandar sugestões de bancos de dados, apoiar as iniciativas de dados abertos e transparência no Brasil, sempre importante. Também vou botar aqui embaixo na descrição as informações dos próximos webinars para quem quiser acompanhar. E é isso, obrigado, Judite. A gente se vê aí no Coda e nos próximos webinars também. Obrigada a você, Belly, obrigada a todo mundo que assistiu aí, quem tiver pergunta, estiver com vergonha, depois manda lá no Twitter, manda lá no ColaboraDados que a gente responde. Maravilha, boa noite aí, até mais. Tchau. Tchau, tchau.